Música Valorização Conhecimento dos direitos Independência A gente gostaria de falar o nome de cada uma de vocês aqui Mas assim, nós sabemos que tantas Marias, tantas Helenas, tantas Joanas Tantas Cristinas, tantas Bárbaras Estão aqui porque acreditam nessa transformação Porque acreditam nessa mudança É o nosso dia, é a nossa construção, é a nossa vitória Música A gente tem que ser igual, porque nossos direitos são desiguais Porque meu esposo pode chegar ali Chegar e ir pra um bar, beber E eu não posso sair com duas colegas minhas Aí meu primeiro emprego já foi com 11 anos Pequenininho, aí já levava a gente pra trabalhar Aqueles que não podia com enxada, aí mais podia com uma garrafa de água Pra levar pra eles Aí a gente foi aprendendo Aí mais tarde a gente foi crescendo, aí queria ganhar o próprio dinheiro Não tinha outra profissão Nem estudo, nem nada Aí a gente caiu na paia da cana É hoje, né? É isso que a gente tem Em 2007 o governador Eduardo Campos cria a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco Porque era fundamental entrar uma feminista dentro do governo A minha entrada e a minha escolha foi essa Para a Secretaria Os jornais todos estamparam aqui em Pernambuco É uma zebra, como a gente diz Ninguém esperava que fosse uma feminista E uma feminista radical Essa história era uma história de escravidão Seja dos índios, seja dos povos da África que chegaram aqui Era uma história de escravidão Existiam segmentos importantes de mulheres Então um segmento muito claro, identificado por todas e por todos Seria o segmento das mulheres rurais Onde menos chegam as políticas públicas Mesmo trabalhando no corte da cana Mesmo trabalhando no plantio da cana Elas não vão ter esses direitos que os trabalhadores homens vão ter Era preciso fazer isso com quem tem Com quem tem compromisso com o desenvolvimento das mulheres Com a sua cidadania, com o seu crescimento Então nós construímos as nossas parcerias Com as organizações não governamentais De mulheres feministas Que tinham compromisso com a promoção da igualdade entre homens e mulheres Dentro dessa mesma perspectiva Dentro dessa mesma perspectiva Priorizamos as organizações locais Era preciso contribuir também Para que se desenvolvesse mais e mais Uma área técnica voltada para as políticas públicas para as mulheres O chapéu de palha passa a ser um fio condutor de todas as políticas sociais É para as mulheres do campo Mulher Mulher Mulher, dirige carro Moto Tem mulheres motoqueiras? Tem Com a questão do racismo A gente vai estar com a Secretaria da Mulher Viu a necessidade também E a importância de ter o chapéu de palha mulher Para tratar e discutir com as mulheres A questão do empoderamento A questão das políticas públicas No município, no estado Para que as mulheres pudessem se empoderar E tomar para si também Como, onde e quando acionar essas políticas Eu achava que o lugar da mulher só era em casa Trabalhando na cozinha Eu ficava com aquela vergonha Toda envergonhada lá no meu cantinho Sem falar Mas até que esse curso eu me saí mais Gostei mesmo E quero aprender mais Que eu continue de novo para aprender mais A primeira vez eu fiz PP Políticas Públicas Saber nossos direitos Como saber o direito de revigorar Uma questão na justiça Orientar mulheres Procurar seus direitos Quando está sendo espancada Por homens que não merecem A minha primeira vez que eu fui na praia Eu tinha 22 anos Primeira vez Eu achava, eu pensava assim Eu achava que porque eu era casada Eu tinha que estar sempre em casa Final de semana eu tinha que estar sempre em casa Cuidando do almoço Esperando que ele viesse da bebedeira Para almoçar E aí eu ia cuidar das coisas Cuidar do café para a noite Eu achava isso Então dos meninos Só que hoje não é assim Hoje eu penso assim Trabalho a semana toda Final de semana eu tenho o direito de Pegar uma praia De sair para algum lugar Na minha vida pessoal Meu marido me abandonou Porque ele achava que Tudo que eu aprendia lá na política pública Eu passava em casa Tá entendendo? E aí ele dizia que eu ia para lá As mulheres votavam eu contra ele Dentro de casa A primeira parte é obrigatória Não entra no programa Se não for fazer esse curso de políticas públicas A segunda parte Então é opcional As mulheres depois de ter feito Esse curso de cidadania Elas começaram a optar Sem dúvida nenhuma Por cursos que não eram mais de corte, costura, manicure, cabeleireira Para optar por cursos que tivessem a ver Com o desenvolvimento e o mercado de trabalho Que estava sendo oferecido a partir do desenvolvimento de Pernambuco Elas queriam ser pedreira Elas queriam ser motorista Elas queriam ser torneira mecânica Elas queriam ser várias profissões A tomada nova aí Que todo mundo tem aí no mercado E a instalação dele Fase neutro e terra no meio Quem quiser dar uma olhada aí Tem uma mais antiga Porque do jeito que eu me podia soldar A mulher poderia também Do mesmo jeito Quando a gente disse isso Que a gente ia fazer o curso de solda Nenhum acreditou Tudo disse que era mentira da gente Que a gente nem ia poder fazer o curso de solda Eu quero passar para as outras O que eu sou hoje O que eu faço hoje O que é que eu faço Tenho liberdade hoje Saio para onde eu quero Chega a hora que eu quero Me reúno com as minhas colegas Bato papo com as minhas colegas Vou para os banhos Que antigamente eu não tinha Esse tipo de lazer E hoje eu tenho Ora, se Pernambuco Vinha até 2006 Num processo de Total problemático Com o desenvolvimento Que ele não tinha Ele passa a 2007 A uma aceleração estúpida Então ele tem muitos postos de trabalho A ofertar Mas ele não tem tanta mão de obra Capacitada para isso E então A Secretaria da Mulher Trabalha com as mulheres Para que elas se formem E possam participar Desse desenvolvimento Ocupando postos de trabalho Interessantes Não só de pedreira Mas também outros Assim, a mais importante mesmo Que ficou marcado na minha vida É que você tem que viver Porque é ali que você tem que viver Tem que Assim Ter certeza que você É uma pessoa E que não Nem que fosse reconhecida no mundo Mas que você é uma pessoa O próximo passo é esse De pedreiro E para ter a carteira de motorista Mas vem cá Pedreiro não é Não é trabalho de homem, não? É trabalho de homem É o que eu quero fazer E hoje em dia A gente tem direito a tudo Até policial É uma policial Era meu sonho Mas eu não concluí, não É, é, é Obrigado.